Música Olá todos, estou de volta com mais um vídeo tutorial Neste vídeo eu vou estar apresentando para você, para quem não conhece Um programa profissional para fazer slideshow O chamado ProShow Produce Antes disso, gostaria de convidar vocês, façam uma visita no blog fotembranco.blogspot.com Aqui tem todos os meus vídeos, todas as minhas vídeo aula Tem também alguns programas grátis aqui, alguns programas free Que você pode fazer o download gratuito, a licença gratuita Visite também meu canal no Youtube Aqui tem todos os meus vídeo aula Tem vídeo aula como criar moldura no Photoshop, como criar um instalador Como adicionar, como fazer um karaokê E também tem umas amostras de vinhetas Se você quiser adquirir vinhetas para o seu detonado, para o seu gameplay Com o menor preço, parcelado em até 18 vezes em todos os cartões de crédito através do PagSeguro Aqui tem algumas amostras de vinhetas, façam visita e confere Voltando aqui Então, vou fazer uma breve apresentação do ProShow Produce É um programa que não é grátis, é pago E se você quiser mais detalhes, vou deixar um link logo abaixo desse vídeo Para você se interar de detalhes E também é bom destacar que é um programa que faz slideshow profissional Então, quando você abre aqui o ProShow Aqui é a última versão, é o 5.3310, eu acho que é isso Eu vou aqui em New Aqui você vai nomear, por exemplo, vou deixar aqui vídeo Você vai nomear em Black Show E aqui é muito importante Se você for criar um DVD, um slideshow, para aquelas TVs antigas de tubo Então, é melhor a opção 4x3 Se você for reproduzir esse DVD de slideshow nessas TVs agora atual de LED ou de LCD É melhor 16x9 Eu aqui selecionei a opção Custom, porque é 1280x720 Porque eu vou reproduzir somente aqui no computador Para ficar um aspecto melhor Feito isso, você seleciona, por exemplo, para LCD De que você vai selecionar para TV de LCD Clicou aqui e tal Você clicou, então clica em Create Agora, o slideshow aqui Eu vou fazer apenas com 6 fotos Vou selecionar aqui as 6 fotos de imagem Clicar com o botão direito Edit ou Show Beleza Agora eu vou começar Pela Ah sim, deixa eu voltar aqui Aí beleza, eu criei, joguei as fotos aqui Mas antes Vou mostrar para você como você vai buscar as fotos Por exemplo, aqui é o painel, digamos, de navegação Você clica aqui no desktop, por exemplo Vai aparecer aqui todos os arquivos que tem na sua área de trabalho Então se você procurar a imagem Você deve clicar aqui onde está No seu computador, no disco local, enfim Procurando para a sua imagem E jogar aqui para o programa Então vamos lá Voltando aqui Ah, onde eu me perdi? Onde que eu estava? Cadê? Minha pasta? Não estou vendo Ah, está aqui Essa aqui Então eu joguei aqui Eu vou começar agora Pela transição A transição é muito parecida com A forma do Move Make Oriunda do próprio Windows XP, por exemplo Até o XP tem O Windows 7 eu acho que é instalado Eu não sei, não conheço Enfim Vou clicar aqui duas vezes na transição Vou clicar aqui duas vezes na transição E vai abrir aqui as várias transições O que diferencia isso aqui do Move Make É obviamente que o Move Make ele é limitado E também tem um problema de travar Já isso aqui O ProShow Produce É um programa profissional Que tem várias transições Observe aqui a mudança É No display logo acima Selecionar essa aqui Vai mudando Vai mudando e tal Não vou perder muito tempo Em ficar Mostrando tudo aqui Obviamente Mas só lembrando Que esses estilos de transições Não vem É No ProShow Deve ser instalado separadamente Deve ser adquirido separadamente Também não é grátis Esses estilos de transição O link que eu vou deixando logo abaixo Você clica aí E veja os detalhes Para você Adquirir Como adquirir Esse programa E também como Está Adquirindo Esses pacotes De estilos Digamos que Eu quero essa transição Vou clicar Nela Vou aqui Em Aplicar Vamos ver Como ficou Beleza É isso aí Então Por que que eu fico frisando Que esses pacotes De transição Não tem No ProShow Todos Tem alguns Por que? Porque para pessoas De repente Pô cara Eu no meu não tenho Essa transição Que você mostrou aí Então Não tem Mas Você pode adquirir Separadamente Olha Eu não vou fazer Em todas Por que? Porque eu vou Estar mostrando Como fazer Slideshow Já mostrei Como fazer a transição Vou mostrar mais um Aqui só para ver Você ver outra vez Selecionar um Outro qualquer Vou clicar Em Aplicar Vou ver Novamente Como Vai ficar Esperar Carregar Aqui O programa É um pouco Pesado Vamos lá Então Nesse vídeo Nesse vídeo Eu vou estar mostrando Como você Faz essa transição Como você Aplica Estilos E também Como você Adiciona Música Fundo musical E também Como você faz O DVD O menu De DVD Personalizado E também Como está Queimando Ou seja Gravando no disco Vamos lá O segundo passo O primeiro passo É mostrar como Colocar a transição O segundo passo É como colocar Os estilos Digamos que eu Quero colocar Nessa Não Vou colocar Nessa aqui A terceira Vou clicar Duas vezes Vai abrir Um outro palco Esse aqui Vou selecionar Slides Estilos Vou procurar O estilo Que eu quero Digamos que eu quero Esse daqui Então vou clicar Duas vezes Dá ok Observe Aqui Que é a primeira Foto E surgiu Mais Quatro É Mais quatro Janelinhas Dessas Que são Essas aqui Observe Que está vazia Como você faz Para ficar Da hora Você vai Selecionar A segunda imagem Vem aqui Em buscar No meu computador Vai selecionar A imagem Digamos Que você está Fazendo No slide show Do casamento De alguém Você vai buscar As imagens Do casamento Então aqui É somente Uma amostra Vou buscar Qualquer imagem A mesma coisa Vou fazer também Com a terceira imagem Vou lá Em buscar No meu computador Abrir Selecionar Abrir Selecionar A quinta imagem Buscar E Abrir Está do jeito Que você quer Beleza Então Então Clica Em ok Vamos ver Como está Ficando O Nosso slide show Vou começar Desde o começo Aqui Vamos ver Então Veja como Adquirir Os vários pacotes Estilos Para o Pro show Produce Clique no link Logo Que está Abaixo Desse vídeo E veja Como você Deve adquirir Só lembrando É pago Não é grátis Tanto o programa Quanto os pacotes De estilos Não são grátis Beleza Uma dica Que eu dou aqui Em relação ao seguinte Se você for criar Esses pacotes Por exemplo Esses Aplicar estilos Que são várias fotos Sobrepostas aqui Não há necessidade De você colocar A transição As transições Poder pode Claro que pode Mas não há Necessidade Então vou fazer Eu vou pegar Um outro tipo De estilo Selecionar Essa foto aqui Ficar duas vezes Vou selecionar Slide estilo Vou selecionar Um Procurar um outro Tipo de Observe aqui Que tem vários Estilos aqui Vários Vários mesmo De De estilo aqui Porém Quando você adquire O O O ProShow Produce Não tem Esse que tudo Entendeu Você basta adquirir E adicionar No seu ProShow Produce Clicando no link Logo abaixo Você vai ver A Os detalhes De como Você pode estar Adquirindo Essas Esse programa Também Esse Esse pacote Estilo Vou selecionar Isso daqui Dá um ok Vai aparecer Mais outros Mesma coisa Seleciona Vou lá Em buscar Pegar uma imagem Mesma coisa Também Vou em buscar Abrir Vou aqui Selecionar A última imagem A quarta Vou buscar Vamos ver Como ficou A partir Dessa Aqui Beleza O próximo passo Agora Vou estar mostrando Como adicionar A música No fundo Como você Vai estar Fazendo A autoração Do menu De DVD E como você Está gravando Ou queimando Ou gravando O seu disco De DVD Mas isso Vai ficar Na próxima aula Visite o blog Fotoembranco.blogspot.com Se você quiser Visite também Meu canal No Youtube Se inscreva Faça os comentários E se você quiser Adquirir O ProShow E mais Os Estilos Clicando no link Logo abaixo Você tem Uma Você vai saber Mais detalhes Valeu galera Já já Estou voltando Para dar sequência A este tutorial O próximo agora Vai ser como Adicionar música E como gravar Vamos criar Um menu De DVD Com ProShow Produz 5 Valeu galera Até mais